Sariquinha na beira da praia É assim, é assim, é assim, ô lere É assim que a mulher sacó de assaia Subi pelo tronco, disse pelo caio Segura a loirinha, senão eu caio Subi pelo tronco, disse pelo caio Segura a morena, senão eu caio Senão eu caio, senão eu caio Segura a loirinha, senão eu caio Senão eu caio, senão eu caio Segura a morena, senão eu caio Bicho do mato é bicho corredor Corre viado é meio caçador Corre viado é meio caçador Corre viado é meio caçador